Galerinha, atendendo o pedido de vocês, estamos de volta com a nossa série de Desenhando Youtubers de Minecraft na vida real Mas, galerinha, muita gente pediu esse youtuber e eu acabei não fazendo Pelo motivo de eu não estar achando nenhuma foto dele Mas, finalmente, depois de anos de procura, eu acabei de achar uma foto bem legal aqui Pra gente fazer do Beto Então, era uma foto que estava o JP e o Robin aqui atrás Mas, eu tive que desfocar eles, né? Porque eles já foram desenhados Então, eu desfoquei eles daqui E agora, só vai ficar o Beto Porque ele é o que vai ser desenhado nesse episódio Então, vamos começar logo Porque esse negócio dá trabalho Então, já vamos começar a pintar a camisa dele Que é uma camisa azul E ele já está com uma camisa azul Como sempre, todos os youtubers sempre estão com uma camisa parecida Só falta pintar a cor, né? Botar a cor, né? Pintar a cor Colocar a cor Então, já vamos colocar a cor aqui na camisa do Beto Então, já vamos aqui Ser bem ágil e rápido Beleza, galera Acabei de terminar aqui De pintar a camisa dele Mais ou menos de azul Ainda não está totalmente pronta Falta alguns ajustes Mas eu vou arrumando conforme o tempo Com o outro exemplo Eu vou ter que fazer Achar o guiseio Para deixar esse negócio mais claro Porque Vamos ver Vamos achar o guiseio Será que isso vai? É, mais ou menos é Então, vamos fazer isso aqui Caramba, tá ficando legal Até Porque Vamos fazer isso aqui Deixa eu ver Nossa Caramba Tem poucas cores Eita Aqui Aqui Assim Assim, tá bom É o melhor que eu posso fazer Nesse caso Então, a gente vai ficar tudo E agora a gente vai ter que Tirar essa logo daqui Porque aqui não fica uma logo E sim Um lindo e maravilhoso Um patinho Então Vamos tirar esse treco daqui Que isso daqui não é daqui Isso daqui não tem na skin do Beto Então a gente tem que tirar Porque a skin do Beto tem um Um pato Um pato Não sei porquê Mas tem um pato Então a gente vai ter que Tirar Pronto Agora é só Procurar aqui Um jeito de Colocar esse pato Ali Então Eu vou fazer o desenho desse pato Aqui E Já Volto Galerinha Já fiz o bico do pato Deu muito trabalho Porque como a camisa dele tem uma dobradura Eu tive que fazer o bico como se estivesse no meio da dobradura Assim Então Deu um pouco de trabalho Mas agora não vai dar muito trabalho Eu não vou nem precisar acelerar o vídeo Porque agora é só Colocar os olhinhos Do pato Eu não sei se é um pato Galera É um pato isso? Eu não sei Pode ser É um pato? Uma galinha? Eu acho que se fosse uma galinha Ele ia ser assim Se fosse uma galinha Ia ter um negócio mais ou menos assim aqui É Eu acho que não é uma galinha É um pato Mas tudo bem Tá ficando bem legal, né? Então a gente vai colocar Um outro galinho Que fica bem assim E a gente vai colocar Outro ali assim Bem legalzinho Bem bonitinho Colocando outro ali Tá Agora a gente vai fazer Algumas frescurinhas aqui no olho Pra deixar ele mais realista ainda Pra ficar mais bonito E galera Olha que legal A gente conseguiu fazer o patinho Eu acho que eu vou tirar Esses negócios aqui Essas frescurinhas Que não ficou tão legal Eu vou Selecionar esse olho Eu vou Diminuir Porque ficou muito grande Isso aqui também Ficou um pouco grande Então a gente diminui Pra ver se vai ficar legal Vamos deixar mais um do tamanho daquele E pronto Agora sim A gente só arruma Eita A gente só arruma Aqui os errinhos E pronto A parte mais complicada Já tá finalizada Hum Eu tive uma ideia Será que é legal Eu pintar aqui Eita Eu pintar Essa parte aqui de baixo Da cor dos shorts Pra fingir que Caramba Tá passando um trem Aqui do lado Nossa Desculpa Eu não posso evitar Às vezes passam uns aviões Aqui no meio da rua Ficar fazendo barulho Mas Tudo bem Vamos lá Pintar Esse negocinho de branco Pra dar a impressão Que já começou O shorts dele Mas não tem que fazer Isso aqui em cima You look that much Then baby You should go and fuck yourself And if you think That I'm still holding on A cara Parece que ele tá Usando Como que chama Usando uma fralda Que engraçado Vamos O que tá falando Tá faltando os olhos Também Vamos fazer o olho dele Bem azulzão Porque a skin dele É bem azul O olho dele Então vamos fazer Bem azul Agora Chegou a parte Muito Mas Muito Difícil Desse desenho Desse desenho Não Desse edição De foto Que é O cabelo Porque Ele tá Com Um Buné Ele é o único Da foto Que tá usando Buné Então a gente Vai ter que Sei lá Arranjar um jeito De tirar Esse buné E eu não sei Eu não sei Nada Eu não sei O que eu vou fazer Eu acho que eu vou ficar Um ano aqui Fazendo edição Mas Eu vou acelerar O vídeo pra vocês Então Fiquem tranquilos Que o vídeo vai acelerar Então Falou Então Esse Esse daqui Foi o Beto Espero que vocês tenham gostado Ficou bem legal Esse cabelinho Esse patinho Ficou tudo muito legal Então Se você quer que eu faça outro youtuber Deixe aí nos comentários Que eu vou estar desenhando esse youtuber Então O que mais vai ser comentado Eu vou desenhar Então Espero que vocês tenham gostado Eu acho que esse Foi o youtuber Que eu mais gostei de desenhar Foi o mais engraçado Então Eu acho que Vocês gostaram Né E galerinha Pra quem ficou Até o final do vídeo Eu quero anunciar Uma coisa bem legal Que vai ser uma série Com os inscritos De desenho Então Só quem ficou Até o final do vídeo Vai poder participar Porque vai saber Qual é a senha secreta Pra participar Desse Dessa série Né E a série vai ser Desenhando As skins dos inscritos Então Se você tem uma skin de Minecraft E quer que eu desenhe ela Deixa aí nos comentários A palavra Batata Não fala pra ninguém Só você vai saber Essa palavra E vai comentar Lá embaixo Nos comentários A palavra Batata E eu vou saber Que você vai estar Participando dessa série E essa série Vai ser Desenhando Os inscritos As skins de Minecraft Dos inscritos Então se você tem uma skin de Minecraft E quer que eu desenhe Estilo Essa aqui E esse desenho Foi eu que fiz Então se você quer Que eu faça um desenho Estilo esse daqui Vocês deixam nos comentários A palavra Batata Que eu vou saber Que você vai estar Querendo participar Dessa série Então você vai ter As chances De ser desenhado Aqui e aparecer No canal Também A sua skin O seu nome O seu canal Também Eu vou divulgar O seu canal E também Você vai ter Um desenho Novo Para o seu canal Então você vai conseguir Começar o seu canal Nossa A mil Começar o seu canal Com desenho bonitão E com divulgação E tudo mais Então Só quem ficou Até o final Vai poder participar Dessa nova série Então Já vai deixando A palavra batata Na minha descrição Que eu vou estar Fazendo sorteio Qualquer dia Dessa semana Dessa semana não É Qualquer dia aí Não vai ser Muito demorado Mas Qualquer hora Eu posso estar Fazendo esse sorteio Então Já deixa a palavra batata Que eu vou estar Vendo Quem que quer Participar Dessa série Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado E Fui